Bom dia a todos, hoje é uma satisfação muito grande para você, pela primeira vez, para o Círculo dessa reunião, meu marido faz parte da SINPEC também, mas está camada. Eu vou procurar fazer alguma coisa assim dentro da região de matriz africana, porque eu acompanho ele, mas eu sei o que fazer. Se eu fosse trazer os alimentos que a gente é usado por cada olho de chá, seria muita coisa. E são alimentos que é servido quente, que é coisas salgadas, então o horário não daria. Então eu achei por melhor trazer a Kranjika. O que significa a Kranjika? A Kranjika significa a paz, porque ela representa o Xamá, no caso seria o nosso Deus. Então, Deus é um só, não é verdade? Cada religião domina um homem. Então, para nós, tanto na espiritualidade, a Kranjika não se faz usada como um alimento interno, como externo também para uma limpeza espiritual. Então, eu trouxe para dividir com vocês também, para vocês experimentarem. Ok? Obrigada. Aplausos Aplausos